Olha, Carlos, você é um emprestado. Você não sabe fazer nada sem eu estar do seu lado te ensinando. Amor, pra que é isso? Ah, pra que é isso? Sabe de uma coisa? Você só sabe me estressar. Eu vou terminar com você logo pra ver se você aprende alguma coisa na vida. Ah, no que não precisa. Eu tô cansada dessa lerdeza sua. Você só sabe, ó, me empatar. Ficar empatando a minha vida. Eu tô cansada disso. Que que é isso, garota? Tá maluca? Qual que é o seu problema? Ah, meu ex, peraí, que isso não vai ficar assim, não. Quem que é ela? Eu não conheço essa moça, não. Como é que a garota vem de beijo do nada, ó? Não, eu não conheço ela, eu nunca vi ela, não. Ah, pois ela tá acionando bem ali, eu vou lá atrás dela, você não vai ficar assim? Não, não, calma. Não tem jeito nenhum. Pode sair desse carro, garota? Anda logo, vai. Você não é bonitona? Que que é isso? Atacada, mulher. Como é que você beija o homem dos outros assim? Assim? Vou beijar de novo, o que que você acha? Como você é descarada, você sai por aí beijando os outros na rua? Não, mas ele é seu ex, ele não é nada seu, você não tava ali gritando. O que 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 tem a ver com isso? Você tava gritando, você ia ser um enano, é? Eu com ele, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você tá vendo, eu tenho classe, eu não fico gritando no meio da rua. Você não acha que você tá sobrando aqui, não? Ah, você quer saber? Fica com ela, né? Ela já sei que é sua amante mesmo, tchau! Ih! Então, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Alanis. Desculpa aí a confusão, tá? E seu nome é? Carlos. Carlos. Eu entendo muito sobre relacionamento, sabe? Eu dou palestra sobre isso e quando eu vi essa moça gritando com vocês, tratando dessa forma, eu resolvi parar o carro, te dar um beijo, pra tentar te ajudar a sair um pouco disso, entende? Entendo. Se você me dá a oportunidade, eu gostaria muito de te ajudar da melhor maneira possível. Você topa? Topo sim. Então, entra aí no carro. Vamos ali comigo. Zé, Carlos. Esse aqui é meu escritório, né? Onde eu atendo. E deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu fechar aqui. Você pode ter certeza que o que eu fiz vai ajudar vocês, porque você pode ficar de olho no seu celular, que daqui no máximo cinco minutos ela vai estar ligando. Porque agora já deu tempo dela esfriar a cabeça e eu tenho certeza que ela veio você indo embora comigo. Ela tá te ligando? E você ama ela? Eu a amo. Ué, então, atende. Oi. Não, eu saio e vim aqui no lugar. Isso, isso. Agora desliga, desliga. Pronto. Deixa ela mais curiosa um pouco, sabe? Não seja tão disponível assim. Você sempre tá à mercê de tudo que ela quer, dos gritos dela. Você não tá descobrindo o que é o amor próprio. E falando sobre isso, eu queria muito fazer uma espécie de teste com você. Na verdade, é mais sobre autoconhecimento. Você me acompanha? Acompanho, sim. Eu vou ficar de costas pra você não ficar constrangido com a minha presença, tá bom? Então, eu queria que você me falasse o que você vê na sua frente. Um espelho. E... Não, o que você vê no espelho? Eu. Você. E o que você sente a respeito de você? Um homem triste. Você tá triste? Tô. E você sente orgulho de você? Não. Então, eu gostaria que você se olhasse no espelho, levantasse sua postura, encher seus pulmões e percebesse a pessoa incrível e maravilhosa que você é. Olhar no espelho e se orgulhar, né? Do que você vê na sua frente. Você pode fazer isso? Posso. Então, Carlos, que bom, né? Que você pode ter essa concepção que você tá triste, cabeça baixa. Mas tudo isso a gente pode resolver, tá? Vou te ensinar uma prática que eu sempre faço de autocuidado. Vamos sentar aqui na cadeira pra gente ficar mais confortável? Vamos sim. Fica à vontade aí, tá? Então, Carlos. O que eu posso te dizer, né? Acho que eu percebo na sua vida que você está em uma situação ruim, vamos dizer assim, né? Você tá em um relacionamento, né? Onde você se cala enquanto outra pessoa grita com você. Que você se sente reprimido. Então, eu gostaria que você soubesse que existem coisas que nós dizemos pras outras pessoas que a gente tem que dizer pra nós mesmos, né? Eu queria que você repetisse comigo uma coisa que é muito importante. Eu me amo. Eu me amo. Mas levanta a postura e fala alto. Eu me amo. Eu me amo. Eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de mim. Eu sou um cara bonito. É, eu sou um cara bonito. É isso, sabe? Às vezes, a gente precisa dizer palavras carinhosas pra nós mesmos. Eu percebo em você. Você é um cara atraente. Você é um cara inteligente. Você é um cara que eu sinto que você tem um bom coração. Então, você não pode permitir que as outras pessoas façam o que elas querem e voltem na hora que elas querem pra sua vida. Primeiro, pra você ter um relacionamento, você precisa se amar pra depois amar o outro. Porque senão as pessoas vão ficar pisando em você do jeitinho que tá, entendeu? Então, assim, isso é só um por cento do que eu aplico aqui no meu consultório. E eu espero que você vá embora, pense nisso, quando ela te ligar, quando ela vir atrás de você, se vocês vierem a conversar. Queira na sua vida alguém que realmente te ama, que esteja com você em qualquer situação e não aceite as migalhas que alguém tem pra sua vida, tá bom? Se você precisar de mim também, você sabe onde me encontrar, tá? Tá. E qualquer coisa, eu tô aqui, essa situação, tá bom? Tá bom. Espero que dê tudo certo. Tá, tchau. Tchau. Eu sabia que você ia me ligar, né? Até porque você não vive sem mim. Mas eu quero saber onde você tava e por que você contratou aquela mulherzinha pra passar ciúmes em mim. Eu não contratei ninguém, amor. Aquela mulher apareceu do nada e me beijou. Você acha que eu faria isso? Você acha que eu vou cair nessa? Olha, você vai ter que fazer muito pra mim poder te perdoar, tá? Eu posso até pensar. Perdoar? É. Olha, quer saber de uma coisa? Você sempre gritou comigo, você sempre me humilhou, você nunca deixou eu fazer nada. Eu fico pelos cantos, triste, porque eu não tenho autonomia pra sair de fazer nada. Você me obriga a fazer as coisas, não deixa eu viver minha vida, eu ser feliz. Se eu te trato dessa forma é porque eu te amo. Você não entende. Me ama? Desse jeito? Claro. E olha, quer saber? Eu te perdoe. Não, isso não tá certo. Você não me ama. Você tá comigo e faz essas coisas, faz eu me sentir um homem que não é feliz. O que você tá falando? Que não tem uma mulher que é carinhosa ao meu lado e só me trata mal. Melhor do que eu? Pra você? Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir? Não. Vou conseguir sim. E outra coisa, a mulher que eu estava, ela me ensinou várias coisas. Eu consigo ser um homem diferente, vou aprender a ser feliz. Ah, então você me assume que tava me traindo. Não, não estava te traindo. Eu estava simplesmente aprendendo a ser um homem melhor. E quer saber de uma coisa? Nem que eu vou ter que ir pra debaixo da ponte, mas eu não fico mais aqui nessa casa com você. Me desculpa, tá? O que você pensa que você faz? Vem aqui, Carlos. Carlos, volta aqui. Então, chegamos. Eu te trouxe um lugar um pouco diferente hoje, Carlos, porque eu quero que você realmente coloque pra fora todo esse sentimento que você tem a respeito de você. Às vezes um sentimento ruim, de inferioridade ou coisa do tipo. Toda essa energia você vai descarregar aqui agora e eu acho que vai dar muito bom, tá bom? Tá. Então, Carlos, como eu te falei lá no carro, aqui você vai descarregar toda essa energia negativa que você tá. Eu quero que você imagine aqui que esse é o seu antigo eu, né? No caso, aquela pessoa triste, cabisbaixa e você vai quebrar essa pessoa hoje e vai sair daqui uma pessoa nova, pode ser? Então pode começar. Não, isso não é quebrar. É pra quebrar. Baixe com vontade. É isso, Carlos. Acho que agora você se libertou e você vai ser a pessoa que você é daqui pra frente, uma nova pessoa. E levanta daí. E aí, Carlos? Gostou da aula? Gostei sim, foi muito aliviante pra mim hoje. Ah, que bom. Eu espero que eu tenha acrescentado boas coisas na sua vida e que daqui pra frente você consiga ser melhor nos seus relacionamentos, né? É, até vejo que você entende muito de amor e por que você tá sozinho? Bom, nem sempre um bom professor é um bom aluno, né? Vamos dizer assim. Eu realmente não tô encontrando uma pessoa compatível, né? Com as coisas que eu quero e tudo mais. Tá um pouquinho complicado. E quem sabe você não encontrou? Não, 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 não. Espera aí. Você tem namorada, tá esquecendo disso? Não, eu não tenho. Naquele dia que eu saí lá do consultório, eu conversei com ela, tentei explicar e ela não muda e acabou que a gente terminou. A gente não dá mais certo. Eu vi que realmente eu não gosto dela, eu tô gostando de outra pessoa. Bom, eu acho que a gente pode se conhecer melhor, sair pra jantar, ver no que vai dar, porque como você acabou de sair do relacionamento, normalmente essas coisas levam mais tempo, sabe? Acho que é melhor a gente ir devagar no nosso tempo, que vai dar tudo certo, você não acha? Mas com você eu aprendi a gostar. Bom, entra aí, vamos almoçar alguma coisa e a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Mas se eu não abrir o carro, aí não vai não. Alguém me ajuda, por favor. Ai, ai, alguém me ajuda. Moço, por favor, me ajuda aqui a pegar meus remédios. Olha, já que você tá partindo dessa pra melhor, eu acho que você não vai precisar mais disso, né? Ah, olha o que temos aqui. Nem disso você vai precisar mais, né? Moço, pega pelo menos meus remédios, por favor. Olha. Alguém me ajuda, por favor. Moço, o que aconteceu? Moço, eu passei mal, eu desmaiei, meus remédios estão aqui do lado, pega pra mim, por favor, me ajuda. Ô, moço, levanta, eu vou te ajudar, levanta. Levanta. Moço, meus remédios, vem aqui. Eu vou pegar, deixa eu ajudar a senhora a levantar primeiro. Aí. E o senhor vai ficar bem? Obrigado, tá, moça. Eu vou tomar o remédio, eu acho que eu vou ficar bem. O senhor me desculpa, mas eu tenho que ir embora, eu tô com pressa, tá? Eu tenho uma entrevista ali agora, tá? Fica bem, tá? Tudo bem, pode ir lá na sua entrevista, você já me ajudou e eu tô bem melhor já. Vou só até me sentar aqui pra... Tchau. Tchau. Boa sorte lá, tá? Vamos lá aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nayane e eu sou assessora do senhor Benedito. Como vocês já sabem, essa vaga é pra enfermeiro, né? É lógico que essa vaga é de enfermeiro, né? Mas o que que é isso? Até porque eu sou o único qualificado pra essa vaga, né? Interessante, né? Mas como você pode ver, não tem só você, né? E você, moça? Sim, moça. Eu também sou qualificada e eu preciso muito desse emprego. Você é qualificada? Duvido. O que eu tô vendo aqui, na verdade, é duas sonsa, né? E outra, ela não trouxe nenhum instrumento de trabalho. Que qualificação é essa? Então, vejo que o senhor tem um temperamento um pouco forte, né? Enfim, dá um pouquinho de segurada aí que o senhor Bened... Desculpa. O senhor Benedito já... Moça! É o que que você tá fazendo mesmo? Moça! Me presta isso aqui. Me presta! Moça! Tá faltando ar. Moça, respira. Moça! Nossa, acho que ela... Deixa eu ver. Moça! Acorda, moça! Moça! Ai, que bom que você melhorou. Ai, obrigada. Nossa, de verdade, você salvou a minha vida. Acho que se não fosse por você, eu nem estaria viva, né? Agora. Agora eu tenho que me retirar, gente. Eu vou chamar o senhor Benedito e eu tomar uma água. Obrigada, de verdade. Por nada. Isso aí foi sorte, viu? Ai, pega. Sorte? Porque você fez tudo mal feito. Que profissão é essa que você não socorre ninguém? E você diz que é um profissional de excelência. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso não passou de uma grande palhaçada. Por mim, eu deixaria. Pra largar de ser sonsa. Como que se diz profissional? Então, eu gostaria de verificar com vocês se não caiu nenhuma pulseira de prata aí perto de vocês. Porque ela é muito especial pra mim, hein? A minha mãe deixou. Não, moça. Eu não vi nada, não. Não, eu não vi nenhuma bijuteria de quinta, não. Mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Que isso. Pessoal, pode vir. Pode se sentar, hein? O Alita, André. Agora eu vou apresentar pra vocês o senhor Benedito. Seu Benedito. Apresenta o senhor o Alita e André. Esse é o senhor Benedito, meu pai. Então, pai, pode dar as suas ondas? Exatamente. E vocês são os candidatos à vaga de enfermeiro? É claro, né? É por isso que eu tô aqui. Mas uma pergunta. O que você tá fazendo aqui? Você não tava atirado lá no chão que nem um lixo lá fora? Sim, mas o senhor não era o que tava precisando de ajuda lá na rua? O senhor tá bem? Tá tudo ok com o senhor? Sim, senhorita o Alita. Sou eu mesmo. E, na verdade, eu não estava passando mal. Aquilo foi um teste que eu fiz, né? Pra ver como que se comportariam os candidatos à vaga de enfermeiro pra cuidarem da minha saúde. O senhor André, por exemplo, ao invés de me ajudar, não ajudou. E ainda se apossou de algumas coisas minhas, como, por exemplo, meu relógio, um dinheiro que tava lá também. E eu quero até aproveitar a oportunidade pra perguntar onde foi parar a corrente da minha filha que misteriosamente sumiu. Olha aqui, seu Benedito. Como eu sou um profissional excelente, eu vi que aquilo ali era uma palhaçada, uma brincadeira sem graça e deixei mesmo vocês tirados lá no chão. Sobre a pulseira, quando essa moça sentou, a pulseira caiu. Ela tava com a pulseira. Mas isso não é meu. Não, agora tá se fazendo. É lógico, né? Se você pegou, né? Sua anta. Mas não, não fui eu. Pode deixar, pai. Enquanto eu estava subindo com vocês, o meu pai estava olhando nas cameras e foi todo um plano, tá, André? Né, pai? Sim. E, portanto, seu André, eu gostaria que o senhor me devolvesse o relógio que o senhor pegou lá no meio da rua e o dinheiro também. Por favor. Não sei de relógio dinheiro nenhum, não. Sabe sim, devolve logo. Deixa eu te acompanhar até a porta. Olha, você acha que eu vou querer esse relógio de R$10,00 de feira? Meu querido, ó. Melhore, viu? E o dinheiro? Não sei de dinheiro não, estou vazando. Pode deixar que eu peguei até a porta, pai. Tudo bem, minha filha. E, Dona Arta, pode continuar sentada aí, porque a senhora, a partir de agora, vai ser a minha nova enfermeira. A senhora provou que tem valores éticos, valores morais, que é honesta. E é justamente isso que eu preciso, tá bom? Nossa, seu Benedito, muito obrigada. Eu estava precisando muito desse emprego, viu? Pois ele é seu. Obrigada. Obrigada. Minha filha Nayane vai orientar a senhorita como é que deve proceder, tá bom? Seja bem-vinda. Tá bom, obrigada. Depois que eu lavar essas louças aqui, eu vou tirar o dia com o meu maridinho. Opa, vizinha. Tudo bem com você? Cadê o... Deixa eu te falar com o Matt e você entrou. A porta está aberta, o portão? Eu estou de casa já. O Aloysio manda pedir para mim entrar, que a gente vai sair para ver um futebolzinho junto e tal. Como é que é? Vai sair, mas eu ia chamar ele agora para a gente fazer alguma coisa junto. Não, eu não sei, né? Eu convidei ele para ir e aí ele vai comigo. A gente vai assistir um futebolzinho, reunir todo mundo da firma, fazer um churrasco. Ele não falou com você, não? Mas eu nem estou sabendo de nada. Vamos que ele nem falo nada com o Igor. Por que, Lorena? Quais ideias que você está trocando com o Igor aí? Deixa ele em paz? Não, amor, porque o Igor vai me falar que você vai sair, mas, tipo, eu estou terminando de lavar a louça para a gente ficar junto. Olha, Lorena, deixa eu te falar aqui. Eu casei com você, entendeu? Para você fazer as coisas dentro de casa, eu cumpri com o meu papel de marido. Entendeu? Você não manda em mim. Você não é a minha mãe. Está entendido? Pois, vai fazer as suas tarefas? Vamos, Igor. Toda vez é isso. Sempre a prioridade dele é os amigos. Não aguento mais. Estou cansada. Não, meu, seu Luiz, só perguntar uma coisa. Vem. Você não acha que você não pegou pesado demais que fez tudo, não? Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Aprenda. Quando você casar, não deixe o mulher mandar você. Quem manda na casa com a minheira da casa é o homem, tá? Aprenda isso. Vamos. Amiga, que bom que você veio. Eu não sabia o que fazer mais. Eu pensei, ah, vou conversar com a Jai. Ela tem experiência no casamento, vai saber me falar alguma coisa. Eu estou muito abatida mesmo com tudo o que o Aloysio vem fazendo comigo. Lorena, eu já te falei mais de mil vezes. Sai desse casamento. Aliás, não é você ter casado com aquele velho mocorongo? Eu já te falei isso. Ele fica aí te desrespeitando. Sai com esses amiguinhos dele aí solteiros. Você acha que ele não te trai? Se ilude, tá? Duvide ou dó? Tudo bem, eu sei que eu estou desleixada, cuidando muito da casa. Mas eu acho que ele não seria capaz de chegar nesse ponto, amiga. Ah, você vai se iludindo com essa, tá? Ó, Lorena. Solteiro anda com solteiro. Casado anda com casado. Porque senão, uma hora, um dos dois vai puxar pra aquele mundinho. E é bem mais fácil o solteiro puxar o casado, tá, querida? Mas, amiga, o que é que eu vou fazer nessa situação? Vou simplesmente largar tudo? O que você já deveria ter feito, Lorena? Reaja! Larga tudo, larga essa casa aí, ó. Um banho de loja, um tapa nesse visual. E vamos sair, vai se divertir. Desde quando ele te respeitou. Ele sai com esse amiguinho dele aí, fuleirinho, solteiro. E aí? Quantas vezes ele te deu satisfação? Teve consideração? Não. Então, por que você tem que ser recíproca? Amina, mas eu não devo satisfação pra ele? Como é que eu vou só simplesmente sair assim? Para de ser boba, menina! Olha a minha vida, olha só, eu sou feliz. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Amina, eu já tentei de tudo, não deu certo? Então, eu vou tentar isso aí. Vou dar um gelo nele, vou me arrumar e vou sair. Nem que seja eu vou ali na estina, sento no banco da praça e volto como se eu tivesse ido pra algum lugar. Você tá comigo nessa? Oi, amor. Eu ainda lhe encontrei com o Rigão. Amor, a Jai tá aqui, né? Cumprimenta. Oi. Eu tô até falando pra ela de você, que a gente ia sair hoje, né, amiga? É. Eu tô amando o nosso casamento. Saí hoje? Pra onde? Eu não marquei nenhum compromisso com você. Meu compromisso é com o Rio, velho. Já te falei, velho. Quer sair? Saia com ela aí, ó. Ah, é? Sair com ela. Tá bom, então, meu bem. Outra coisa, você tem que parar de me rastrear. Quer me rastrear, ó, vá no computador e siga aqui o celular, tá bom? Tchau. Tá vendo aí, otária? Olha o jeito que ele fala comigo. Tá vendo que não tem consideração com você? Fica aí, sendo submissa pra ver o que vai dar. Pode ir lá, se arrumar. Me dá 40 minutos, eu te encontro. Tá bom? Oi, meu amor. Engraçado, né? Eu senti aqui uma sintonia fantástica que você iria descer toda arrumada, toda esbéltica e eu trocar a camisa que vamos sair juntos, não é isso? Pois é, meu bem. Nossa, hoje não vai dar que eu marquei tua jai da gente sair sozinha. Só mulheres. Sair sozinha? Como assim, Lorena? É... Como você mesmo diz, eu não casei com meu pai, então fui. Eu acho melhor você me respeitar, entendeu? Me tratar como seu marido. Você me deve explicação, afinal, o homem da casa aqui sou eu, entendeu? Não é você. Então, é combinado nós dois. Vamos, eu vou com você. Engraçado que todas as vezes que eu perguntei onde você estava, com quem você ia, você sempre tinha a resposta na ponta da língua, né? Então, agora, quem não deve satisfação sou eu. E outra, se não tiver bom pra você, pede o divórcio. Licença. Mas, como é que pode uma coisa dessa? Me respeite, Lorena! Não tem nada. Oi. Ah, sim. Claro. Eu estou numa correria, mas a gente pode ver isso depois. Isso. Pode ser isso mesmo que eu falei. Isso. Tá? Ô, moça! Minha carteira! Ô, moça! Tá ok, então. Tudo bem. Tchau. Ô, moça! O que é, garotinha? Minha carteira. Nossa, minha carteira! Peraí. Mas, garotinha, você não pegou nada. Sim, moça. Meu papai me ensinou que se eu sou alguém deixar cair alguma coisa, eu tenho que devolver pra dona. Eu não posso pegar. Nossa, seu pai tá de parabéns. Mas, mesmo assim, eu vou te dar uma gratificação, tá? Eu quero que você aceite, tá bom? Não. Não? Não. Mas eu estou te dando dinheiro, não quer? Não. Pode ficar. Não, não quero sair de dinheiro. Muito obrigada. Tchau, moça. Tá, tá bom. Tchau. Nossa, que estranho. Eu vou seguir essa garotinha. Amor, será que essa garotinha tá indo, hein? Ai, eu vou descobrir. Eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou descobrir o que que tá acontecendo. Ô, meu amor, você tá aqui, tá pesado? Não tá. Como é que você tá? Como é que foi o seu dia hoje? Eu tô bem, mas sempre... Vem aqui mais perto do papai, seu papai tá com saudade. Como é que foi o seu dia hoje? Foi bem, mas eu sem querer rasguei o saco no pedaço da árvore. Não faz mal, meu amor. Você trouxe hoje? Não. Pode ir com o papai ver isso, porque você tá cansada. Descanse. Trouxe roupa, papai. Eu não consegui. E, ó, é o tamanho do papai. Hum, blusinha pra você? Que linda. Obrigado, meu amor. Obrigado, obrigado. Papai, eu amo muito você, tá? Ai, é possível curar a mãe. Eu trouxe uma surpresa. Ah, trouxe uma surpresa? Oi, meu amor. Oi, meu amor. Obrigado. Olha, ela trouxe um pão pra mim. Parabéns, você é uma moça muito esperta, né? Agora vai descansar lá, meu amor, um pouquinho, tá? Tchau, te amo. Tchau, tchau, beijo. Ai, que mais um pouquinho é um orgulho. Olha a Sheila, que não chega, gente. Ai, Edson, desculpa. Desculpa a demora, eu tive um imprevisto. Nossa, 40 minutos, Sheila. Não, desculpa, eu nem te conto. Eu encontrei uma criança e, infelizmente, eu tinha deixado minha carteira cair. Você acredita que ela não pegou nada? Nenhuma nota. Nossa, você conferiu direitinho? Conferei, sim, te juro. E o seu já tá aqui, tá? Eu vou acertar com você, porque eu não gosto de dever ninguém, né? Ah, tá, tá certinho, né? Fica 6, 7, certinho. Certinho, meu, obrigado, viu? Precisando, só falar com a gente aí. Mas contei mais dessa menina. Então, Edson, como eu tava te contando, ela veio, devolveu a minha carteira na minha mão e depois eu resolvi segui-la. Eu segui até a casa dela. Nossa, você tinha que ver que situação, viu, Edson? Meu coração ficou partido. em ver ela chegar em casa. Chegou lá e ela tava com o pai. O pai tá doente. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar aquela criança, aquela família, passar o que eles tão passando. Interessante. Eu acho que quando a coisa toca, assim, no nosso coração, é porque é um chamado pra gente mesmo se envolver, sabe, Sheila? Sim. Eu creio que, como tocou aí o seu coração, acho que você tem que tomar conta ali, ver o que é que pode fazer, sabe? Mas já teve um caso assim comigo. Mas, ó, é sua vez, né? Não, sim, pode deixar que eu vou fazer o que eu preciso fazer. Ô, então, precisando, viu? Qualquer coisa que temos aí, tá bom? Obrigada. Até mais. Desculpa, demoro mais uma vez. Que isso. Papai, eu tinha esquecido de te contar. Hoje eu achei uma carteira. Achou uma carteira, meu amor? O que você fez? Então, eu devolvi o meu nome. Que bonito. Exatamente como o papai ensinou, né? O que não é da gente, a gente não pega, correto? Sim, mas tinha um pouquinho de uma carteira. Mas que bom que você devolviu, papai. Eu fico feliz. Oi, oi. Oi, quem é você? A moça da carteira. Isso mesmo. A moça da carteira, mas como que você tá aqui? Então, eu... Aliás, eu vigiei ela e segui ela. Então, eu decidi fazer umas comprinhas pra vocês, que eu sei que vocês estão precisando. Obrigado, moça. Mas assim, você nem conhece a gente direito? Que isso. Eu sei que vocês estão precisando. Nossa. E eu quero te agradecer. A moça foi muito educada. Não, a minha filha realmente, ela é de ouro. Ela é muito bem educada. Ela não pegou nem um centavo. Nada, nada, nada. Parabéns pela educação dela. Agora eu não tô dando parabéns pra ela. Falei, filha, é assim que papai ensinou. Que não é da gente, a gente não bota a mão. Ah, que bom. Nossa, moça. Ensinou bem, né? Muito obrigada, tá? A gente realmente tava precisando. Principalmente nesse momento. Nossa, já tá num momento muito difícil. Então, olha, foi... Nossa, foi do destino mesmo. E deixa eu te perguntar. São muitos os medicamentos que você precisa? Nossa, moça. São tantos que eu vou falar aqui. A gente vai ter até que arrumar o colchão pra dormir aqui. Porque é bastante. Entendi. Não se preocupe, tá? Eu quero ajudar vocês também com isso, tá bom? Então, eu quero ajudar vocês também, tá? Ó, eu tenho uma quantia aqui que eu acho que vai dar pra medicação dele. Não, não, não podemos aceitar, amor. É verdade, moça. Você já ajudou a gente demais, não tem como. Gente, é de bom coração, por favor. Então, moça, eu vou aceitar. Porque meu esposo, ele precisa de muito medicamento. Então, a gente realmente tá numa situação muito difícil. E a gente não tem nem emprego. A Manu, que às vezes, sai pra buscar algumas coisas pra gente. Porque eu não posso deixar ele sozinha. Ele precisa de cuidados. Então, esse dinheiro aqui vai ajudar muito. Entendo. Eu entendo completamente. Eu queria, se você também aceitar, que você fosse trabalhar comigo na minha casa. Olha, moça, eu não tenho nem palavras pra te agradecer. É claro que eu aceito. Então, tá bom. Quando começo? Amanhã mesmo. Olha, moça, tá vendo? Tudo tá dando certo. Mas com uma condição. Essa mocinha na escola. Ah, não. Pode ter certeza que ela vai. Ela sente muito falta na escola, né, amor? Então, tá feito. Amanhã eu te espero na minha casa. E a gente já faz a matrícula dela numa escola. A mamãe pode continuar hoje? Como? A mamãe pode fazer hoje? Eu trabalho? Então, ela vai começar amanhã na minha casa. É, tá com pressa, né? Mas a sua escola também começa amanhã já, tá? Vai voltar a estudar. Gosto, mais uma vez, obrigado. A gente não sabe nem como agradecer, tá? Foi nada, viu? Não entendi nada. Vem. Olha, já vai dar 11 horas e essa empregada não chegou ainda. Até parece que eu tô pagando muito barato. Olha, você faz mais empregada como antigamente. Com certeza aqui nesse endereço. Poxa, primeiro dia chegando atrasada. Olha só, cheio de sapato aqui sujo. Já vi que essa mulher é porca, né? Olha, vou ter que ter paciência mesmo. Senhora Júlia, me desculpa. É que tá chovendo muito. Eu me perdi pelo meio de caminho. Sua casa é muito difícil de encontrar. É, né? Primeiro dia de trabalho e já chega atrasada. Nem parece que eu tô te pagando caro. Mas tá bom, vamos começar pela cozinha que eu vou te mostrar. Por ali. Cada uma. Mas olha, vou te falar. Quero que essa seja a primeira e última vez, hein? Porque você chegou atrasada, você chegou cedo. Eu tenho meus compromissos. Mas vem cá, deixa eu te perguntar. Quanto que você cobra na limpeza? Ah, senhora, sua casa é bem grande, né? Eu vou cobrar 180 reais. O quê? 180 reais? É, e tá barata ainda, tá? Tá achando o quê? Tá achando que o quê, minha querida? Olha só, você chega atrasada e quer cobrar 180 reais? Tá de sacanagem, né? E é pouca coisa pra fazer, não tem nem muita coisa. Eu acho que isso é um absurdo. Não, senhora. É porque 180 reais é que eu limpo tudo, sabe? Até os mínimos detalhes. Limpo azulejos do banheiro, limpo tudo. Olha só, minha querida, eu não sei não, hein? 180 reais tá muito caro pra mim, tá? E ó, vamos fazer o seguinte? 80 reais, é pegar ou largar? Não, senhora. 80 reais não dá. Eu ainda tiro da passagem, eu moro longe. E olha só, a senhora teve boas recomendações da sua amiga, tá? Que eu trabalhei em casa com várias amigas suas e menos do que isso eu não faço, não. É, isso é verdade, teve boas recomendações sim. Mas você vai limpar tudo? Vai deixar tudo um brinco pra mim? Tudo, senhora. Tudo que a senhora quiser, né? Então tá, olha só, 180 reais, né? Então vamos lá que eu vou começar pela cozinha aqui então. Tá. Por aqui. Ó, como você pode ver aqui, né? Eu quero que você limpe esse balcão bem, tá? Esfregue, tira todas as gorduras porque tá tudo bem sujo. Bem gorduroso, né? É, bem gorduroso. O fogão, eu quero que você limpe ele, mas limpe do lado amarelo, né? Porque senão pode arranhar o meu fogão, porque ele é novo. As comidas você pode guardar na geladeira pra poder não estragar, tá bom? E aqui, ó, tem umas loucinhas aqui na pia que eu quero que você... E esse macarrão aqui? Tá aqui quantos dias? Ah, tá dois dias aqui, mas não tem problema não. Eu não vou comer não, pode jogar fora, tá? Essas panelas aqui, minha querida, ó, você pode ver que ela tá bem suja, né? Eu quero que você arie todas, todas, né? Esfregue bem pra mim. Senhora, mas esse aqui tá aqui quantos dias? A senhora é bem porca, né? Não quer lavar nada. Olha só, minha querida, eu te contatei pra quê? Pra você limpar isso aqui, né? Então para de reclamar e faça valer a pena, tá bom? Obrigada. Ó, esses pratos aqui você vai lavar, vai guardar tudinho ali. Eu quero tudo bem guardado, tá bom? Tá bom, senhora, mas olha só. 180 reais é muita coisa pra fazer, não sei o que você acha, não? Claro que não. Você deu o seu preço, então eu aceitei, né? Então agora você compra o seu serviço comigo, né, minha querida? Ou seja, você vai ter que lavar essas louças aqui, tá bom? Pra mim, limpar o balcão, limpar tudinho, né? Varrer bem o chão, passar pano, tá? Ó, e o mais importante, não se esqueça do avental, tá bom? Tá, e só a cozinha que a senhora quer por 180, né? Claro que não. Vamos lá pra sala que tem mais, tá? Ó, como você pode ver, a sala é bem grande, né? Tá vendo esse vidro aqui? Eu quero que você limpe todos eles, tá? Limpe direitinho, tem todos os produtos lá atrás, tá bom? E tá vendo essa poltrona aqui? Ela é a minha preferida, então... Eu quero que você esfregue ela bem com a escovinha, como você nunca limpou nada antes. Senhora, mas com essa sujeira aqui, isso não vai resolver, não. Tem que chamar um profissional pra limpar esse sofá. Minha querida, eu tenho todos os produtos, como eu disse, né? Então é só você esfregar bem direitinho, passa um pano aqui nesse abajuzinho que tem aqui. E eu quero que você deixe tudo bem organizado. O que que foi? Bem sujo, né, senhora? Bem empoeirado. A senhora é bem porca, né, pelos vídeos. Minha querida, eu te contratei pra você limpar, né? Então para de reclamar, então vambora. Vamos ali na minha parte de negócios. Como você pode ver, eu cheguei de viagem mês passado, né? Eu fui pros Estados Unidos, então não deu nem tempo de eu te fazer a mala, porque é muita coisa na minha cabeça. Então eu quero que você tire minhas coisas daqui e guarde, né? Tá aqui mais de um mês essa mala? É, tá mais de um mês aí. Ó, e aqui como você pode ver, tem uns papéis meus, que eu quero que você separe data por data, tá bom? Data por data, tudo certinho. Os papéis aqui é tudo negócio, acho que tá... Olha, dá até uma dor de cabeça. Eu quero que você... Não é só porque a senhora vai contratar uma empregada, que a senhora tem que deixar tudo pra me fazer não, né? A senhora tem que me ajudar também. Olha só, minha querida, eu já falei que você deu o seu preço, então eu quero que você faça o que eu tô pedindo. Mas a senhora é bem porquinha, né? E desorganizada também. Olha só, quem você pensa que é pra falar comigo desse jeito? Eu, em uma empregadinha. Olha só, a senhora fala baixo comigo, tá? Você, olha só, você está dentro da minha casa, hein? Você não faz se ligar pra segurança, não. E olha só, isso aqui tá muito barato, eu tô cobrando muito barato pra isso tudo. Muito barato, tá? É muito caro, tá, minha querida? 180, eu quero que você faça valer a pena. Vambora que eu vou te falar a parte da sala aqui do sofá, vambora. Então, como eu te mostrei a sala lá embaixo, eu te mostrei tudo, né? Você deu pra perceber que é bem grandinha mesmo. E esse quarto aqui, eu não costumo muito ficar aqui, né? Porque aqui é o quarto da bagunça. Tô vendo, né? Tá vendo esses colchões aqui? Ele é do quarto de hóspede, então eu quero que você limpe ele, né? Dê uma limpeza nele. Tá com poeira mesmo. Dê uma limpezinha e bota lá na cama dos quartos de hóspede. São dois quartos, né? E, pelo visto, essa cama aqui, ó. Tá vendo? Essa cama aqui tá bem bagunçadinha. É, lençóis, né? Pra dobrar, botar pra lavar. Ah, lavar na mão, tá, querida? Olha só, senhora, é... Não vai dar pra mim ficar aqui não, sabe? Porque... A senhora é muito porca. Muito porca. A senhora nem organiza nada. Tá bom que eu tenho que limpar, que é meu trabalho. Mas a senhora nem vai me ajudar um pouco. Deixar organizado. Olha só, minha querida. Quem você pensa que é pra falar nesse tom comigo, tá? Olha só, você tá dentro da minha casa. Você ofereceu 180 reais. Então você vai aceitar 180 reais. Você tá escutando? Você acha o quê, querida? Que 180 reais é dinheiro? 180 reais você não vai nem no mercado. Você não traz nem duas bolsas pra casa. Eu, hein? Mucirana? É claro que 180 reais é dinheiro. Onde 180 reais deixou de ser dinheiro, garota? Eu, hein? Você é pobre, você tem que aceitar sim. Eu sou pobre, mas eu não sou otária não, tá? E olha só, se você quer um empregado que aceita 80 reais, você chama outro aqui. Eu tô indo embora, tá? Tchau, sua porta. Ah, vai embora, vai. Eu, hein? Sua pobrezinha. Onde já se viu? Eu, hein? É claro que 180 reais é dinheiro. Ah, eu, hein? Vou tentar contratar outra empregada. Nossa, que têndio, gente. Quero ir embora pra minha casa. Ei, psiu. Ei, ei. Oi. Eu sou invisível? Não. Eu sou a recepcionista desse estabelecimento. Então, por gentileza, documento. Documento? Tá aqui. Tem na lista, moço? Sim. Benedito Bezerra. Não, eu quero o documento. Pode pegar aí. Aqui, ó. Benedito Bezerra. Vem aqui, moço. Eu tô procurando já, tá? Ali, ó. Aí, ó. Pois é, sô Benedito. Realmente tem uma reserva em seu nome, mas aconteceu imprevisto e a gente tá tendo um evento aí hoje. Não vai ser possível a entrada, tá bom? Tá bom. Pode vir da próxima... Ei, volta aqui! Isso já começou bem o dia. Ah, velho nojento. Ô, 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 dona Lorena. Quem que é aquele velhote que esbarrou em mim? Não teve um pinho de educação? Eita. É cara mal educado, senhor, um velhote lá. Não, então eu barrei ele aqui. Falei que ele não tava... Não barrou nada que ele tá sentado, né? Mas como é que você barrou ele? Mas então, dona Lorena, ele passou por cima da minha autoridade e foi entrando. Mas como assim você tá aqui pra barrar esse tipo de pessoa? Por gentileza, se levante e vai lá tirar esse cara daí. Ele não tá convidado. Ele não foi convidado. Mas eu... Por favor, com licença, a senhora tá aqui pra cumprir minhas ordens. Se não for eu pra poder fazer a organização dessa casa, o que que é feito aí, ó? Casa lotada, mas ainda tá bagunçado. Tá bom, é só isso que o senhor vai querer mesmo? Sim. Tá. Já trago pro senhor, tá? Vem cá. Qual que é o seu problema? Você não tá vendo eu te chamar? Eu pensei assim, que você para de atender aquele velho pobre. Mas ele já entrou sem pagar, entrou sem ser convidado, você não sabe? Eu não sabia. Ah, não sabia. Eu tô te chamando pra tirar uma foto pra você? Nossa, eu tô te chamando, né, menina? Ele já fez pedida, ele pediu. Ele já fez pedida, ele pediu água com gás. Uma água com gás. Você vai fazer água com gás? Eu não posso fazer isso. Você pode, sabe por que que você pode? O tempo todo agora eu tô levando você na brincadeira, mas eu cansei. Ou você faz, ou eu vou falar pra dona Gília, que já faz, inclusive, que você quis atender ele. Mesmo dela falando que não era pra atender. E aí, o que você quer? Não, não. Você quer perder o emprego? Então sai daqui, esquisita. E aí, Lorena? E aí, Juninha? Vai sentar? Tá bem, você... E aí, o que você manda? Eu te perguntei, você tá perguntando da vida? Mãe, ok. Não escorre, né? Você sabe. Eu sei o tipo de corte que você mexe. Foi até por isso que eu vim te procurar, sabe? Nossa, você é minha amiga, né? Eu... Ah, nossa. Você é minha amiga, então acho que você podia fazer um favorzinho pra mim. O que você acha? Hum, o que você manda? Ó, vou falar aqui. Baixei. Hum! O que você acha? É, mais o dinheiro. Não faz nada de graça, né? Que dinheiro. Faz o seguinte, você faz o favor ou eu chamo a polícia? O que você acha? Mas como assim, Lorena? Você não é minha amiga? Chama a polícia pra quê? Você sabe que eu sou limpa, velho? Você tá aí funcionando na casa dos outros, né? E aí, vai fazer ou não a fita pra mim? Faz o seguinte, pra não ficar tão ruim pro seu lado, né? Além de não chamar a polícia, eu te dou um dia lá onde eu trampo lá, no restaurante. Não, tava era limpando aqui o carro do cliente, cê sabe, que agora eu não tô me filmando com essas coisas, não. Entendi. Eu vou fazer esse serviço de sempre, porque esse é o chegado minha, né? Mas esse dia aí no restaurante eu posso comer o que eu quiser? Tudinho na faixa. Ah, então bora, ué. Bora lá, eu vou te explicar no caminho, bora, vem. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Vamos lá. Aqui, sua água. Tudo bem. Mas a água que eu pedi pra você era com gás, essa? É porque não tinha água com gás, aí eu trouxe essa água mineral, tá? É por conta da casa, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada, tá? Deve ser que ele é lindo. E aí, vovô? Você tá aí bisbulhotando aí a bebida dos outros? Só, só olhando só. Seu filho que eu te mandei? Eu fiz, sim, sim. Deu certo? Eu não sei, parece que chegou um cara lá. Não, não é cara não, é uma menina. Mas aí você pode deixar comigo que faz parte do meu plano bem se o seu não der certo, né? Porque de jeito que você é incompetente, capaz de não dar certo mesmo, não. O que é isso? Eu fiz do jeito que você mandou? Eu espero mesmo, porque se não, você vai ser demitida. Eu tenho isso. Vai pôr o olho da rua, você não precisa do seu emprego? Preciso. Ah, tadinha. Então, tô de olho. E aí, o que é que você me conta? Eu conheço você? Claro, vai, de Altas Primaveras. Eu sou policial disfarçado. Ah, entendi. Não falei. Tá investigando alguma coisa? Tô. A investigação tá em andamento. Parece que o perigo tá aqui. Aqui nessa região? Aham. Caramba, coisa grave? Muito. Das grandes. Pode falar nada não? Claro que não. A investigação é sigilosa. Então, por isso que eu preciso que você dê o fora daqui, entendeu? Senão você vai te atrapalhar. Tudo bem, eu vou sair. Eu só vou tomar a minha água. Não, peraí. O que foi? Deixa que eu bebo, a gente. A gente não sabe o que tem aqui. Se tem alguma substância, né? Deixa que eu... Ah, tá perfeito. Tá tudo bem. Gasgou? Não tem nada aqui não. Você engasgou? Ei, policial, tá tudo bem com você? Gastonete, por favor, aqui, ó. Gastonete? Moça, tá tudo bem? Você já dá? O que aconteceu, amor? O que aconteceu... A policial disfarçada aqui... Policial? É, bebeu a água que eu ia beber e olha o que aconteceu. E foi essa mocinha aqui que me atendeu, ó. Foi mesmo. Foi você que serviu ele. Mas eu não coloquei nada na sua água, não. Foi ela. Eu? Eu nem sei o que tá acontecendo aqui, moço. Foi ela que atendeu o senhor. O que que tá acontecendo aqui no meu restaurante? Papai? Sim, sou eu. Oi, você cortou o cabelo. Você tá todo diferente, papai. Oi, o que que... Ó, o que importa aqui agora é o seguinte. Puseram algo na minha bebida aqui, essa moça que bebeu. E ó aqui o que aconteceu com ela. Sabe? O que que aconteceu? Como assim? Foi a Raniele. Eu? Foi a Lorina. Sr. Benedito, sabe quem foi, na verdade? Não foi eu, não foi ela. Foi a sua filha, Linda Geila. Eu? Você tá louca? Primeiro que você já perdeu o emprego. Só porque você tá me acusando de uma coisa que não fui eu. Porque a sua função, ele era barrar quem não fosse convidado. Jamais imaginei que fosse meu pai. Ah, tá. Sabendo ou não ser o senhor, ela esbarrou contigo, foi lá na recepção e falou pra mim. É pra tirar esse velhote daqui. E tudo sabe por quê? Eu vou falar, eu já sei. Ela faz festa aqui no restaurante do senhor. Toda semana. Toda semana ela barra os convidados que vai gastar aqui, que vai lucrar, né? Pra poder pôr os amiguinhos nela aqui, ó. Toda semana. Festinha. Tá demitida as duas, viu? Minha filha, para com isso. Então, como que é o seu nome? Lorena, né? É Lorena. Então, é por isso que o restaurante tá vazio, porque tá fechado, como você mesma disse, pra resenha com os amiguinhos, né? Olha, minha filha, você é uma decepção. Você não mudou em absolutamente nada. Só pensa em farra, em festa, em gastar dinheiro. E, ó, vou te falar mais uma coisa. Vou aproveitar já essa situação aqui, pra dizer que a partir de hoje esse restaurante não é mais seu. Se você quiser continuar trabalhando aqui, vai ser como o garçonete atendendo as mesas, tá? Eu? Sim. Nem cara eu tenho de garçonete, pai. Não tem que ter cara, não. Você vai trabalhar, porque eu vou cortar cartão de crédito, vou cortar mesada, vou cortar tudo. Se você quiser dinheiro, vai ter que trabalhar. Se não, você pode ir embora. Bem feito. E vocês duas estão demitidas, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, 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 retirem-se, retirem-se, tá? Com licença. Bem feito. E você, minha filha, já vai começar a trabalhar agora. Vai lá, pega uma água pra mim, sem surpresa, tá? E vamos também chamar a polícia, a verdadeira polícia, pra recolher essa mocinha aqui, que com certeza é procurada, tá? Vai lá pegar água pra mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, e aí, vovô? O que que aconteceu?